Boa tarde, que Deus te abençoe nessa tarde, que Deus te guarde, te proteja e que te livre de todo o mal. Se inscreva no canal do YouTube aqui, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas e não esqueça que esses momentos que nós temos aqui de oração tem marcado a vida de muitas pessoas. E vai marcar a sua vida também. Seja muito bem-vindo, são três orações diárias. Agora de tarde, eu volto 11 da noite e às 6 horas da manhã. Antes de orar, Deus tem ministrado uma palavra no meu coração. O que eu faço para agradar o coração de Deus? A gente quer que Deus nos agrade, sim. A gente quer que Deus seja conosco, sim. Mas o que nós podemos fazer para agradar o coração de Deus? Primeiro, para agradar o coração de Deus, fale de Jesus para as pessoas. Todo mundo gosta que se fale bem do seu filho. É ou não é? Você vê alguém falando bem do seu filho, isso alegra o coração de qualquer pessoa. Então, Deus também tem um filho primogênito que é Jesus. Fale de Jesus. Conte para as pessoas o que aconteceu quando você se encontrou com Jesus. Quem você era, quem você se tornou, quem você foi e quem você é hoje. É muito importante levar esse amor de Deus para as pessoas. Levar esse Jesus para as pessoas. Leve. Faça isso. Isso agrada o coração de Deus. Fale de Jesus. Tem pessoas que estão precisando se encontrar com Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Jesus disse, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então vá. Pregue o evangelho de Jesus a toda criatura. Fale de Jesus para as pessoas. O que é que Jesus fez na sua vida? Ele te salvou? O que é que Jesus fez na sua vida? Ele já te curou? O que é que Jesus fez? Qual milagre que você já viveu? O que é que você já presenciou de Jesus? Ei! Quer agradar o coração de Deus? Leve Jesus até as pessoas. Use as suas redes sociais. Posta versículos bíblicos. Use as ferramentas que você tem. E fale do amor de Deus para os outros. Jesus, com certeza, ele vai se agradar da sua atitude. Jesus, com certeza, ele vai ficar feliz com a sua decisão. Fale do amor dele. Pregue a palavra dele. Leve o seu testemunho. Segunda coisa que agrada o coração de Deus. Primeiro é falar de Jesus para as pessoas. Segundo. Até minha cachorrinha está lá latindo a agude. Segunda coisa que agrada o coração de Deus. Sabe o que é? Que Deus se alegra é quando nós ganhamos almas. Ganhe almas para Jesus. Ganhe almas para Jesus. Põe no seu coração um propósito de pregar, de levar Jesus e que as pessoas possam se converter através da sua palavra. Que as pessoas possam converter através daquilo que você estiver ministrando. Ei, você tem o que o mundo precisa. Eu vou repetir. Você tem o que o mundo precisa. Você tem a presença de Deus. A presença de Deus está contigo. A presença de Deus caminha contigo. A presença de Deus, ela anda contigo. O que o mundo precisa, você tem. Então, vamos ganhar almas. A primeira coisa que agrada a Deus é falar de Jesus. Está a segunda coisa que agrada a Deus. Estão entrelaçados esses dois pontos. Ganhar almas para Jesus. Você foi salvo para salvar. Você foi liberto para libertar. Você foi alcançado por Deus para alcançar pessoas. Você foi amado por Deus para amar pessoas. Nós somos perdoados por Deus a fim que nós também venhamos perdoar pessoas. Creia nisso. Acredite nisso. É o que Deus tem para a sua vida. É o que Deus tem para a sua história. É o que Deus tem para você. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Diga como Josué. Josué disse assim. Josué 24, 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos andar com Deus. Vamos servir a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos amar a Deus. Vamos estar com Deus. Decida quem da sua família não é salvo. Se você puder, coloca o nome delas aqui agora. Coloca o nome dessa pessoa da sua família que ainda não é salva, que ainda não aceitou Jesus. Coloca o nome dela. Nós vamos estar orando, pedindo que Deus salve a sua família. Ninguém da sua família se perderá. Ninguém da sua família ficará no caminho. Não. Eles entrarão pelo caminho. E esse caminho é Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus eu entro em oração. Meu Deus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o Senhor deu a vida naquela cruz do Calvário por nós. O Senhor morreu por nós. Então, que nós possamos falar do Teu amor para as pessoas. Que nós possamos testemunhar de tudo o que o Senhor fez na nossa vida. Oh, Jesus, um dia eu fui alcoólatra. O Senhor me libertou. Um dia eu estava num mundo. O Senhor me trouxe para a Sua maravilhosa graça e para a Sua luz. Já andei em treva, já andei perdido, mas hoje eu tenho um caminho a seguir, que é a Tua Palavra e a Tua presença. Você também, da mesma forma, se você tem um testemunho para contar, fale do que Jesus fez na sua vida para as pessoas. Fale do amor de Deus para as pessoas que te cercam. Você é um canal de bênção para muita gente. O Espírito de Deus vai te usar para ganhar almas. Ninguém da sua família vai se perder no caminho. Eu oro pela sua família e profetizo salvação na sua casa, salvação no seu lar. Que Deus alcance teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teus filhos, sobrinhos, nora, genro. Que Deus alcance os seus primos, que Deus alcance todos da sua família. Diga agora comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Oh glória, receba essa oração profética. Pega o link agora dessa oração, encaminhe os grupos que você faz parte. Um abraço e amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui. Fiquem com Deus.